E olha o que chegou aqui, gente. Ah, não, é, Berti? Vou pra Maria Alice. Que ela tava querendo e não tinha o tamanho dela, gente. E pra toda flor de... Aqui, ó. Que coisa linda, amor. Pra colocar nos chinelinhos, ó, delas. Olha igual a Luz. Obrigado, Luz. Olha a Felipe Magarete, gente. Ai, olha as minhas, que lindas. Cadê? Olha a minha. Olha, eu amei essa azul também, tá? Olha essa laranja com lilás. Amei. Ai, tem mais coisa. Azul, mãe. É diferente, né? Olha, bem diferente. Deixa eu ver o Zé, deixa eu ver o Zé. Aqui, gente. Aqui, gente. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não, agora vamos ver a data, filhão. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.